Três calouros de capitão foram selecionados para representar o município no Fermop, Festival Regional da Música do Oeste no Paraná, pela categoria Kids, Gospel, Popular e Sertanejo. A seletiva aconteceu nesta quarta-feira na ASICAP. A secretária de Assistência Social, Cultura e Cidadania de Capitão, Regina Scapini, falou sobre a seletiva que aconteceu para definir os selecionados para representar o município no Fermop. Então nós tivemos nesta quarta-feira a classificatória para a primeira eliminatória do Fermop que vai acontecer no dia 22 do set em Boa Vista da Aparecida, o qual nós fomos selecionados para participar e tivemos uma boa participação. Nós não tivemos nenhuma inscrição na categoria Popular, nós tivemos inscrições na categoria Infanto Juvenil, na categoria Sertanejo e na categoria Gospel. Então esses artistas foram se apresentar ontem para um corpo de jurados, o qual a Secretaria de Cultura agradece muito a participação de todos. Nós tivemos a presença ilustre do Sr. Wilson dos Santos, do Sr. Pedro Santor, do Sr. Moacir Vargas, do Sr. Eduardo Quintana e da Sra. Siloe Rigg que estiveram fazendo essa seletiva junto com o Departamento de Cultura na noite de quarta-feira. Então, após ouvirem todos os nove, foram nove inscrições, porém um inscrito na categoria Sertanejo não compareceu para fazer a seletiva da classificação. Então, nós tivemos oito participantes, três foram selecionados, uma pessoa apenas classificada por categoria por município, então, tendo em vista que são 55 municípios que abrangem a MOP, um representante por categoria de cada município, já são quatro participantes por município. Nós tivemos três porque na categoria Popular não tivemos nenhuma inscrição até o presente momento. Foi uma classificatória muito bonita, muito emocionante, muito bacana a gente ver que as pessoas do nosso município têm tanto talento. E que venha a Boa Vista agora e que passamos para a final, que será em Palotina. Nós estamos torcendo muito por todas as pessoas que participaram, que se classificaram, e agradeço também a todos aqueles que se empenharam de estar competindo na noite de ontem para estar representando o nosso município. nesse festival que é o maior festival da região oeste. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.